Alessandra, Alessandra, ela perguntou assim, quais os principais sinais de alguém emocionalmente indisponível? Puta, que pergunta boa essa daí. Vamos lá, alguém emocionalmente indisponível é porque ele tá pleno, tá full, tá cheio. Ou seja, ele já tá tomado emocionalmente por alguma outra relação. Então você vai perceber que ele não tá disponível pra te dar, por exemplo, atenção. Quer ver uma coisa que eu vejo o tempo inteiro? A mulher questionando assim, ah, mas ele some. Se ele sumiu, é porque você não é prioridade pra ele. Então quer saber se um homem tá na tua ou não? Veja o nível de prioridade que você é na vida dele. Se você não é prioridade pra ele, se ele sumiu, é porque você não é prioridade. E durma com essa, tá tudo bem. Tá tudo bem, é verdade. Entendeu? Porque, assim, a gente fica lutando com uma coisa que tá clara. Por exemplo, a minha mentorada me falava, o cara, meu, o cara aparecia no domingo, ficava até quinta, sumia. Aí aparecia na quinta, na sexta, no fim da semana sumia de novo, cara. Ou seja, o cara que some e que não puxa contato com você, é porque ele tá dando a atenção dele pra alguém e não pra você. Então, eu vou fazer uma figura de linguagem, eu gosto de trabalhar com uma coisa mais lúdica. Inclusive, o meu livro é todo ilustrado, porque... É muito diferente, velho. Porque essa ilustração aqui é pra poder trazer mais clareza, sabe? Então, assim, eu vou fazer uma figura de linguagem que você nunca vai esquecer. Todo ferro de passar roupa, ele tem uma tomada. Pra você ligar... Quando você liga nessa tomada aqui, ó, você não pode ligar ali. Só se você fizer uma gambiarra. E gambiarra já é traição. Então, ou você liga aqui, ou você liga ali. Se não tá ligado em você a tomada do calor do ferro de passar roupa dele, é porque tá conectado em alguém. Então, você não é prioridade pra ele. Então, se você não é prioridade pra ele, não faça dele a sua prioridade. Hello, my friend! Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto!